Também não sei, eu também não sei se é esse caminho, o que eu sei tateando é isso, agora eu saquei que esse conhecimento que eu tenho quando eu falo de motainai, quando eu falo de desenvolvimento humano, quando eu falo de todas essas coisas que eu estou prestando muita atenção, eu falo isso tem valor, isso daqui precisa ser compartilhado, eu não sabia para quem, eu achava para todos, sim para todos, mas principalmente para esse público que é o futuro, que são as crianças e os jovens, e a forma de acessar eles não é pela escola, não são pelos formatos tradicionais, mas pela internet, pelo YouTube, pelo Snap, pelos aplicativos, é por aí que vai, e que eu não domino para mim é uma coisa completamente nova, mas aquilo lá, facilitou muito, porque se antes eu tinha que ir de palestra ou eu ir de sala em sala conversar com os jovens, aí eu vou conseguir atender um número restrito, vou fazer bem feito, mas vou conseguir um número restrito, e com o vídeo, não existe limitação de views, né, as pessoas podem ver e rever e compartilhar isso sem eu estar controlando. Eu assisti um documentário, agora não lembro se foi a educação, altruísmo, sei lá, do Netflix, e era um professor de Harvard, e ele falava assim, que ele é um bom professor, ele era um bom professor, que ele atendia tantos alunos lá, 300 alunos, considerava um bom professor e atendia bem aqueles 300 alunos, e ele estava feliz com aquilo, e falando, olha, o que eu faço aqui não dá para fazer no digital, porque isso aqui é uma coisa única. Quando ele se rende à internet e às videoaulas ou audiovisual como uma ferramenta de compartilhamento, aí ele falou, de repente a minha aula, só tinha aqueles 300 alunos de Harvard que tinham acesso à minha aula, e de repente milhões de jovens em todo o mundo estavam tendo acesso à mesma aula. Aí ele se rendeu, ele falou, o conhecimento não pode ficar preso dentro de um portão, dentro de uma sala de aula, porque o conhecimento não pertence a uma pessoa, o conhecimento, a experiência, ele pertence ao universo, ao mundo, por que a gente vai limitar ele a um muro? E ele falou que aí ele se rende e entende que a educação à distância, o EAD, o audiovisual, era sim uma ferramenta importantíssima para a democratização, horizontalização da educação. E aquilo, daquele documentário, esse depoimento desse professor me impressionou muito também por conta disso. Por que eu estava pensando pequeno mesmo, né? Ah, por que que eu vou, se eu conseguir um lugar onde eu possa fazer um workshop, eu possa fazer uma palestra, pelo menos aquelas pessoas estão, ok. Mas se eu me propor a fazer um vídeo, se eu me propor a fazer vários vídeos, se eu me propor a oferecer o acesso ao que eu tenho de conhecimento e informação e disponibilizar isso no YouTube, será que eu não estou ampliando, aproveitando já um veículo ou uma ferramenta que eu tenho em relação a isso e eu não estou, e está sendo subutilizada, isso sim é um desperdício. Então as ferramentas vieram antes e quem não tinha, quem não estava compreendendo a ferramenta e até criticando, falando não, isso atrapalha, isso rouba o nosso tempo, isso não sei o que, na verdade era eu mesma, eu não estava entendendo isso. Então a tecnologia veio primeiro e agora a tecnologia social vai ter que seguir, pode seguir esse caminho para de fato horizontalizar a educação. Olha que coisa incrível. Então não está dependendo dos outros, está dependendo, acho que agora, exclusivamente de mim. E essa tomada de consciência expandiu muito, muita coisa.